E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo novamente ao canal José Márcio Tech com mais um tutorial para vocês galera. Queria agradecer a todo mundo que tem se inscrito no meu canal, tem compartilhado os vídeos, que tem ajudado o canal. Muito obrigado a todo mundo, beleza? E no tutorial de hoje galera, eu queria mostrar para vocês como instalar o patch Alpha Infinity Patch, que é um patch muito bom lançado por esses dias aí, que tem rebaixamento do Brasileirão, tem libertadores. Eu vou dar mais detalhes do patch, mas eu queria falar primeiramente para vocês o seguinte, para vocês ficarem espertos, porque tem gente vendendo esse patch aí na internet galera. Tem gente pegando esse patch aí, que é gratuito, que o pessoal da Alpha e da Infinity disponibilizou para a gente aí, e está colocando na internet aí, vendendo a preço bem caro aí, viu galera? Então vocês fiquem de olho aí, se vocês verem algum patch vendendo, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou fazendo, e compara aí, porque realmente tem gente que está se aproveitando aí dessa situação aí, vendendo esse patch aí, beleza? E inclusive já foi vendido, pelo que eu vi lá, já foi vendido para algumas pessoas, e realmente essas pessoas foram alesadas aí, beleza? Porque esse patch está disponível gratuito aí, tá? E sem mais delongas, vamos aqui aos arquivos que vocês têm que baixar, eu vou deixar aqui o link dos arquivos na descrição, para vocês estarem aí baixando os arquivos. Qual que é a diferença desse patch para os outros patches que realmente, geralmente tem aí? Esse patch tem muitos arquivos galera, e realmente ele ficou com 10GB todos os arquivos aí. Então, o que vocês podem fazer para não ter que baixar todos os arquivos? Eu preferi baixar todos os arquivos aí, eu fui clicando aqui e baixando tudo, tá? Para poder ter todos os arquivos no PC, mas demorou muito galera, realmente demora muito. Então, se vocês não quiserem baixar todos, vocês vão baixar um item de cada um desse aqui, ó. Por quê? Campeonatos. Como eu falei para vocês, esse patch tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem várias ali ligas sul-americanas que nos outros patches não tinha, tá? Esse patch tem. Então, para poder colocar todas essas ligas sul-americanas, eles tiveram que tirar algumas. Então, para situar, eles tiraram a Liga da Holanda, certo? Tiraram a Liga de Portugal e tiraram uma das ligas, ou a Bundesliga, ou a Ligue 1, que é da França. Por que eu disse uma das ligas? Porque elas têm aqui disponível para você baixar uma delas. Se você baixar uma, não vai ter a outra, entendeu? Então, é esse esquema aqui, ó. Se você baixar a Liga 1, você não vai ter a Bundesliga. Da mesma forma, se você baixar a Bundesliga, você não vai ter a Liga 1. Só que, se você baixar uma, a outra vai ter nos outros times da Europa, entendeu? Então, não quer dizer que não vai ter os times, só não vai ter a Liga, tá? A estrutura lá da Liga não vai ter. Aí vocês vão, por exemplo, se vocês forem baixar a Liga da França, vocês vão baixar aqui esse AIP 06, que é a Liga, né? E vocês vão baixar esse Edit aqui também. Mesma coisa, se vocês vão baixar também a Bundesliga, vocês vão baixar aqui o AIP 06 e vão baixar o Edit da Bundesliga, beleza? Então, é assim, vocês escolhem ou uma ou outra. E além das ligas aí que eu falei, que é a Liga Holandesa e a Liga de Portugal, também foram excluídas as segundas divisões das ligas da Inglaterra, da Liga da Itália, da Liga da Espanha, né? E a outra liga que tem é a Liga... É, no caso, é a Liga que vocês vão escolher aqui, tá? Então, vai ter a primeira divisão também da Liga que vocês vão escolher e a segunda divisão não vai ter, beleza? Então, escolham uma das ligas, escolham uma das DP Files, que no caso aqui é com faces e tattoos ou com faces, né? No caso, com faces e tattoos ou sem faces e sem tattoos, beleza? E aqui os menus que vocês podem escolher. Esse patch tem vários menus aqui que vocês podem escolher aqui, ó. Os menus vão ter um preview aqui, ó. Esse aqui vai ser o menu 1. Vocês podem escolher ele e baixar. O seu patch vai ficar desse jeito, tá? Isso eu achei muito interessante desse patch. Ter aqui 10 opções de menus diferentes pra você baixar. O menu 2. Você vem aqui no preview. E você tem aqui o menu 2. Esse aqui é o menu ligado à Copa do Mundo. Realmente, achei muito bom esse menu também, tá? Mas eu, particularmente, não gostei dele ser muito colorido. Aí eu escolhi esse menu aqui, ó. Esse menu aqui que eu gostei muito dele, tá? Achei as cores, as coisas todas bem feitas aqui, tá? E vocês aí vão olhar aí os menus, vão olhar os previews e vão escolher o menu que vocês querem ir, beleza? Aí vocês vão baixar aqui uma liga, um dp file, um menu, uma narração, né? Que aqui vocês têm várias narrações aqui. André Henning, Galvão Bueno, Gustavo Villani, Luiz Roberto, Luiz Carlos Júnior, Milton Leite, Nilvaldo Prieto, Silvio Luiz e Théo José. Vocês vão baixar aí a narração que vocês quiserem. A narração, eu até sugiro que vocês baixem uma por uma aí mesmo, tá? Porque realmente são 2,5 gigas de narração. É muita coisa de narração, tá? E realmente é bastante coisa aí. Salas de imprensa, que são as salas de imprensa lá na hora do jogador. Por exemplo, na Master League, quando você aparece o jogador lá, geralmente aparece um fundo lá, que seria a sala de imprensa, né? Aí vocês vão escolher a sala de imprensa que vocês quiserem, beleza? Para aparecer lá quando vocês forem jogar aí. Ou então vocês podem colocar aqui sem sala de imprensa, porque aí vai aparecer daquele jeito lá, beleza? CPK sem sala de imprensa. Fica a critério de vocês, da mesma forma. E a tool, né? Vocês vão escolher uma das duas tools aí. Eu escolhi essa aqui, para mim deu certo. Eu sugiro que vocês baixem as duas, para poder ver se vai dar certo aí a tool para vocês, galera. E o resto dos arquivos aqui, não tem segredo, são os arquivos mesmos que vocês vão baixar um por um aí. São os maiores arquivos aí, beleza? E agora vamos lá para o Horizon, para eu mostrar para vocês aqui. Eu já estou com o meu pendrive aqui. O meu pendrive está apenas com o meu profile, que é o meu perfil. E eu vou injectar new file aqui. e já está aqui na minha pasta, certo? Na minha pasta ficou dessa forma, porque eu baixei todos, tá? Baixei todos os arquivos. Todas as narrações, todos os menus, todas as salas de imprensa e tal. De vocês, vai ficar, se por acaso vocês baixaram um por um, vai ficar todos os arquivos desse jeito aqui, com essa paginazinha aqui. Não vai ficar essas pastas aqui. Mas é a mesma coisa. A única diferença é que vocês vão poder passar os arquivos todos de uma vez só. Vocês vão selecionar todos os arquivos e passar de uma vez só. Eu, como tem arquivos dentro de pasta, não vou poder passar de uma vez só. Então, eu vou passar primeiro esses aqui e depois eu volto para passar os outros. Beleza? Então, vou clicar em abrir. Ele vai começar a passar lá para o pendrive. E eu vou dar um pause aqui para voltar para vocês lá. Beleza. Aqueles primeiros arquivos já foram passados. Agora, vamos lá de novo para passar o restante. E já aqui no file. Vamos nos menus. Vamos por o menu aqui que eu escolhi, que é o menu 7. O menu é rapidinho. Então, nem vou pausar aqui não. Beleza? O menu está ok. Agora, vamos aos outros arquivos. Voltar aqui. Narração. A narração é um pouquinho mais demorada. Eu vou escolher a narração aqui do Gustavo Villani, que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Estamos aqui no API 9. E eu vou dar um pause aqui. Narração passada. Agora, vamos à sala de imprensa. Vamos lá. Volta aqui. Volta aqui. Volta de novo. Salas de imprensa. Vou pôr aqui do meu time. E agora, vamos à TU. Ou à TU, né? Como dizem. Vamos aqui à TU. Eu escolhi a 03 lá. Vocês escolhem as duas. Vocês baixem as duas e vejam qual que vai dar certo para vocês aí. Beleza? Agora, vamos ao outro processo, que é o importante aqui. Dados editados aberto. Vamos agora ao profile, né? Que é o meu perfil. Profile aberto. E vamos fazer o processo aqui de cópia. Vamos copiar aqui do profile. O profile ID. Colar no profile ID do dados editados. Copia o device ID. Cola o device ID no dados editados. Copia o console ID. Cola o console ID nos dados editados. Beleza? Salvou aqui os dados editados, tá? Salvou tudo. Agora, vou mostrar lá no Xbox. Para vocês verem lá como que ficou. Pelo menos, vou mostrar um pouquinho da Libertadores. Vou mostrar os stats que tem, tá? E alguma coisinha lá do patch só. Beleza? Bom galera, iniciando o jogo aqui agora. Lembrando novamente galera, versão de dados, versão 1.0300 e pacote de dados 2.00. Se não tiver dessa forma, quer dizer que não funcionou. Se não tiver dessa forma, quer dizer que não funcionou. Beleza? Selecionar aqui como dispositivo USB, que é onde está o meu jogo, certo? Português Brasil. Como vocês podem ver, o início aí já está bem diferente. Eu gosto de personalizar aqui. Vou personalizar. Certo. Carregou os dados editados, então quer dizer que está tudo ok. Beleza? Dados do sistema também carregou. Aí galera, como vocês podem ver, o menu dele, tá? Aquele menu que eu escolhi. Sensacional, eu achei esse menu. Ficou muito legal mesmo. Vou aqui na partida rápida. Para mostrar para vocês os estádios. São 48 estádios galera. Realmente muito estádio. Tá? Não vou ativar aqui a... Vou pôr aqui o meu time, né? Vou pôr aqui o Corinthians. Vou mostrar aqui os uniformes. 9 opções de uniforme. Aqui o Corinthians também. 9 opções. Todas as combinações de uniforme mesmo. Vou pôr aqui, ó. Primeiro uniforme aqui, só para ficar ok. Vou nos estádios aqui agora. Camp Nou. Lembrando galera, ó. Que esse aqui não dá bug no Camp Nou, tá? No patch anterior, é... Tava dando bug aí no Camp Nou. Esse aqui não dá, beleza? Old Trafford. Jurope Miasa. Maracanã. Estádio Olímpico. Eu ainda não vi todos os estádios galera, tá? Mas os estádios que eu vi realmente ficaram bem feitos mesmo, tá? Arena Condá, São Paulo, Jacob de Parque, o El Monumental, Mineirão, Parque de Princeses, estádio do Berahri, estádio Morumbi, Vila Belmiro, Arena Corinthians, estádio Alberto J. Armando, Ela Bombonera, né? Saitama, San Mames, Millennium, Metrópole Arena, aquele que já tem normal nele, né? Etihad estádio, Enfield estádio, estádio Escorpião, estádio do Nemo Evo Triunfo, Heartline, estádio Santiago Bernabeu, Burg estádio, Burg estádio, King Power Stadium, Stanford Bridge, Signal Induna Park, estádio Azteca e assim por diante. Galera, São Januário, está vendo? Tem até São Januário, Allianz Parque, né? Normal. Ó, o detalhe que eu achei legal, né? Que eu já testei, lógico, o Allianz Parque, é que tem até as inscrições mesmo lá, aquelas inscrições que tem no Allianz Parque em azul, tem tudo aqui também. Os caras capricharam mesmo, galera, capricharam muito, beleza? Aí, ó, todos os jogadores com minifotos, vou voltar aqui para mostrar para vocês a Libertadores, tá? Como que ficou lá o início da Libertadores, ficou violento, galera, ficou bom mesmo, viu? Só um pouquinho aqui para não ficar muito longo, eu vou na competição aqui e vou na Libertadores. Vou de novo aqui. Aí, aproveitar e já mostrar um pouquinho do começo da narração aí para vocês, beleza? Vou deixar aqui que eu não vou jogar mesmo, vou por cinco minutos, normal. Tá? Vou selecionar o meu time. Aí, galera, já escolhi os meus grupos aqui, ó, tá? Como vocês podem ver, a música da Libertadores, não sei se está dando para vocês ouvir. Vou aumentar aqui um pouquinho para ver se dá para ouvir, ó. Vou iniciar aqui para vocês verem. E aí, ó, 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 ó. Fala a verdade galera, não é um negócio bem feito, não é um negócio, fizeram um negócio bem feito, mas bem feito mesmo, vou começar a partida para vocês verem aqui a narração, aí ó, isso aqui é um defeito que eles puseram alguns times com jogadores aqui que não existe, isso aqui realmente tem mesmo, todo patch vai ter galera, não tem jeito, mas eles vão estar atualizando com certeza esse patch aí, quando atualizar provavelmente vai ter os jogadores normal, pode ficar tranquilo. Vou iniciar aqui direto, só para a gente já ver a narração, para vocês verem. Aí ó, símbolo da Libertadores aí, o símbolo da Bridgestone, olha o placar galera, perfeito pra cá, perfeito pra cá deles, realmente muito bem feito. Preparem o seu coração, a sua emoção, torcedor, vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, você na companhia do Fox Sports. olha o grito de torcida galera, olha o grito de torcida, o que que é isso? Boa jogada, bateu, bateu, bateu cruzado, punga, bateu pra fora. Não sei se vai dar para vocês verem, tem as inscrições do Allianz Parque ali certinho. Então é isso aí, vou mostrar um pouco das ligas também, vou voltar aqui, tá? Só para me passar rapidinho ali pelas ligas, para vocês verem lá, beleza? Vou colocar aqui no editar. Aí ó, antenado brasileiro série A, brasileiro série B, tá? Alguns jogadores da série B estão com algumas probleminhas, poucos aí nas faces também, mas nada que atrapalhem aí a beleza do jogo, tá? Vamo que Belo Pacífico, que é a Liga do Equador, tá? Inclusive a série B do Equador também, olha lá, tem jogadores genéricos também, alguns times são jogadores genéricos, Liga Águila, poucos times, um time ou dois times parece, três times com jogadores genéricos, a Liga Águila 2, está engraçado que a Liga Águila 2 parece que tem menos jogador genérico que a 1, beleza? Esse aqui é o Liga Águila 2, é do México, é Copa Primeira, o Serro Portenho, é Cenarol, esse aqui é do Uruguai, né? Esse é do Paraguai, é do Paraguai, aqui é o do Uruguai, tá? Clube da Comebol, que são os outros clubes aqui, beleza? A Premier League, que eu igual falei pra vocês, só tem a Primeira Divisão, a Liga Santander, que também só tem a Primeira Divisão, mas tudo ok, ó. A Ligue 1, que foi a que eu escolhi lá, se a casa tivesse escolhido a Bundesliga, ia ter a Bundesliga no lugar, tá? Série A Team, lembrando, só tem a Série A também, e os outros clubes da Europa. Aí aqui vai ter os clubes da Alemanha, vai ter os clubes da Holanda também, e vai ter os clubes da... de Portugal, beleza? E mais os outros clubes aqui, realmente muitos clubes, tá? Aí tem a AFC Champions League, a Chinesa League, e aqui embaixo, temos aqui os times clássicos e o resto do mundo, tem alguns times clássicos diferentes aqui, ó, tá? Brasil Olímpico, ó, tá? Eu não cheguei a ver nenhum deles aqui, mas tem, ó, Barcelona Clássico, Brasil Clássico, com alguns jogadores só, o resto aqui é todo jogador genérico, ó, tem o Flamengo Clássico, que não é genérico, Eterna Chave, que são os jogadores que morreram lá no acidente, tá? Então, realmente, muitos jogadores, muitos times, é o Palmeiras Clássico e tal, entendeu? Muitos times mesmo clássicos aqui, alguns com jogadores genéricos, mas com certeza, se eles colocaram aí, é porque mais pra frente eles vão estar corrigindo isso aí, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, quem não é inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu!